Por isso gostaria de comunicar aos portugueses que o Governo decidiu hoje mesmo dirigir à Comissão Europeia um pedido de assistência financeira. Esta noite vou pedir pilim Prisioneiro desse PEC Com a Merkel olhar para mim Vou chamar o FMI Ajudar netos e avós Com dinheiro para todos nós Esta noite vou cravar bué Como arrumador no cais do Sodré Por favor, favor, favor Vou chamar o FMI Vou pedir para a minha mão Vou enterrar esta nação Chamar o FMI O FMI O FMI O FMI O FMI